...all your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the reforce... ...you know what she wants? Pau, 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 ela quer pau, 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 ela quer pau. E aí, galera! Como vocês? E aí vai retornar mais de um vídeo! Dessa vez que eu tirando a seara que é do Pokémon Firehead... Essa música tá na minha cabeça cara, eu preciso tirar essa coisa na minha mente Apertei esse botão de De novo, caralho Porra Que alto, caralho Exit Porra, essa música tá na minha cabeça, piada Ela quer pau cara Dá pau pra ela aqui ó Porra, nem cheio de maldade na bagulha Porra Já ganhei um tubo aqui já Boladão Deixa o puta aqui parinho que estão Tá enfermizando cara Essa porra tá alto pra caralho Porra, então tá Eu tinha me feiti de pegar a porra do Do Midoranka Vamos ver Agui ratatá Moraram mano Na moral Na moral Então o puti quer perder viado Gravando É uma merda Eu quero o Midoran agora Porque, sabe como é que é né Quem conhece sabe o potente do bichinho Vai ser fundamental aqui No bonde E Cara, cara Quer ser o Midoran Não sei porque não vem Pfff 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 Tem que ver o Midoran Ou não tem Midoran nessa porra Ou tem Midoran nessa merda Pfff Pfff Não tem Midoran aqui Não tem Isso é sério Isso é sério Isso é sério Mãe aqui Não não Isso cara, tem que ter Midoran aqui Tem que ter Tem que ter Hatatá Não acredito cara Na moral Cara, não tem Midoran aqui Não, isso aqui é pro Ah não cara Pra mim tem Midoran nesse matinho Ah não cara Qual foi Deixando esse maté aqui Puta que pariu Mankey Ah não cara Isso Para de vir Mankey Foi isso Hummm Vou pegar aqui Quando vir mais pra frente Eu capturo Pfff 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 Pff Foi isso Você colocou Aqui Quem É mexer Que Esquecer O Pfff É ... É Tudo aqui de led, bag, chavage, não achei a cor do Midorã, agora estou indo para Veridion Florest, aqui o bagulho é louco, eu não quero enfrentar pokémons, ai meu deus, estou dando um one hit É, cara, catch me, sei lá, boob catcher wick, não estou fazendo de cara, foi nível 12 Os maluquinhos, vão ser estupados Fora Fora Vou enfrentar o XP, meu cabelo da equipe de Gerax Fora 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 Quem é o que é o Predator? Fora Metalclaw 1 aqui, continuando o processo aqui Antibus Die Vou pegar o XP aqui Chagun Katep E pronto 17 ainda Porra, cara Vamos, cara Ele vai fazer todas as faixas dentro dessa floresta Fudeu Fudeu Eu lembro que na versão Red normal tinha Chagunty contra o Pikachu E o Pidgeotto Dentro dessa floresta É o Pikachu Mas a gente tem que encontrar um Pikachu Contra porra nenhuma Não tem nem a porra do Midoran ali Naquele matinho que eu sabia que tinha certeza que tinha Tá foda, na moral Foda Foda Puxi 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 Bobcat com Charlie Man, man, man Man, man Man, man Man, man Man, man Man, man Tá ligado, Charlie, né? Famoso Mestre Charlie aí Tuna and a Hat Man Cara, como eu vi a porra desse seriado, mano Na moral, eu tava nesse dia de madrugada, mano. Cara, quando eu conheci essa fonte foi viciado. Cara, eu vi a porra toda, mano. A cena é que estragaram a porra da série. Botaram o Aston Kutner lá pra continuar como protagonista. Achei mó gay, mas mó feio. Fazer o que, mano? Widow. Eu não acho. Ender tá acabando ali. Olha o nível King já. Estamos quase alcançando a nossa evolutivo. Então, galerinha. Eu acho que não vai dar tempo de enfrentar o ginásio. Mas... Nós continuamos... Continuamos aqui. Falou, galera. Quero agradecer com o pessoal que tá acompanhando essa saga aí. Um beijo pro Maverick, que é mante sexual. Pessoal da fonte. Um beijo pro Machado. É isso. Obrigado aí, galera. Um beijão porra. Não precisa ter tempo.